O IBGE estima que em 2020, Cachoeira do Sul some em torno de 81.869 habitantes residentes. 1.958 a menos que em 2010, quando foi realizado o último censo. Depois da contagem oficial, as estimativas do Instituto revelam o encolhimento da população com queda a cada ano. A população que está reduzindo realmente no município de Cachoeira do Sul é a população rural. Essa despecou. População rural, ela reduziu muito. Então, visualmente, hoje a gente não consegue observar essa redução de população porque a gente observa mais a área urbana. E na área urbana a população até aumentou, mas a população rural foi que reduziu mais. Em Cachoeira do Sul nós temos aqui os seguintes fenômenos. Os dados de nascimentos e óbvios, porque o IBGE é responsável por divulgar também esses dados do registro civil, eles estão praticamente emparelhados durante o ano. Então, nasce e morre praticamente o mesmo número. Pequeno saldo positivo a cada ano. O Diogo observa também que as estimativas do IBGE não incluem os estudantes da UFSM, que em grande número são de outras localidades, porque a base de cálculo é o censo de 2010, quando a universidade ainda não estava em atividade. Se houve o impacto da chegada da UFSM, e com certeza algum impacto que nós tivemos, ele vai aparecer agora no nosso próximo censo. A vida da universidade é muito recente, mas no censo com certeza ela vai aparecer. É claro que não é todo mundo que estuda na UFSM que é morador de Pequenheira. Nós temos muitas pessoas que vêm aqui somente para estudar. Então, a pessoa não se declarando moradora, ela não é moradora de Pequenheira, ela permanece sendo moradora do município de origem dela. Circulando pelas ruas da cidade, é nítido o aumento do número de moradias e novos prédios. Isso dá a falsa impressão de que mais gente mora na cidade. O Diogo explica. Antigamente nós tínhamos uma grande concentração de pessoas morando na mesma casa. Então, com os programas sociais, de governo, a facilidade no crédito nos últimos anos, as pessoas tiveram acesso à moradia. Então, aumentou e muito o número de domicílios, mas não necessariamente a média de habitantes por domicílio. Então, por isso que visualmente parece que a cidade tem o dobro de habitantes, quando não é a realidade. Mesmo que os números do IBGE não sejam exatos, o professor universitário e consultor de empresas, Orlando Silveira, tem percepção de que o fenômeno do encolhimento populacional existe e também ocorre nos municípios próximos à Cachoeira do Sul. A gente percebeu aí quase na totalidade desses municípios perderam essa população. Então, nós temos visto que talvez nós não estamos gerando uma atratividade ou talvez nós não estamos esclarecendo na mente desses jovens, das pessoas, da população como um todo, que hoje nós estamos vivendo uma nova economia que demanda, na realidade, de novos serviços, novos produtos. E talvez nós precisamos formar essa mente para enxergar que hoje nós podemos trabalhar no nosso município. Nós podemos trabalhar a partir do nosso município. Nós temos tantas oportunidades que a nossa internet, o mundo digital está nos trazendo. Nós podemos talvez estar também trabalhando em uma grande empresa, mas trabalhando a partir de um home office aqui na nossa cidade. Ou nós podemos estar empreendendo aqui a partir de Cachoeira do Sul no mundo digital, que a gente tem visto aí o crescimento e o invasto, amplo mercado que se tem. Ou nós podemos, de certa forma, buscar então empreender neste local nosso. Empreender de uma forma, seja presencial ou uma forma sem presencial, híbrida, onde nós temos parte da nossa empresa presencial parte inserida na internet. Para o professor, o estímulo à permanência na cidade passa por tomada de atitudes e mudança de mentalidade. A gente está no momento hoje, sim, de fazer uma reflexão e há como nós estabelecermos, há como nós trabalharmos para que Cachoeira do Sul, ela não é um ponto somente geográfico no mapa que fica distante, talvez, da nossa capital ou de grandes centros. Nós podemos, porque hoje não está limitado os negócios pelas questões geográficas de município. Nós temos toda a oportunidade. Basta, sim, nós sentarmos, então, entendermos como nós podemos proporcionar e criar Cachoeira do Sul como um polo, como uma cidade que se destaca também neste meio, no negócio, na geração de renda e tudo mais. Cachoeira do Sul tem tudo para nós sermos um município em crescimento, com uma boa atratividade e um desenvolvimento para que todas as nossas pessoas, a nossa gente, possam permanecer aqui, se fundar e crescer por um grande período de tempo.